Música Imagine não existir paraíso Isto é fácil se você tentar Nenhum inferno abaixo de nós Acima de nós, apenas o céu Imagine todas as pessoas Vivendo realmente para o hoje Imagine não existir países Isto não é difícil Nada para matar ou pelo que morrer E não existir religiões também Imagine todas as pessoas Vivendo a vida em paz Você pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu não sou apenas o único Eu espero que um dia Você se junte a nós E o mundo será um só Imagine não haver possessões Eu me pergunto se você consegue Sem precisar haver gula ou fome Uma fraternidade de homens Imagine todas as pessoas Dividindo todo o mundo Dividindo todo o mundo Você pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu não sou apenas o único Eu espero que um dia Você se junte a nós E o mundo será um só Eu espero que um dia Eu espero que um dia Um dia Obrigado.